Bom dia a todos. Nós vamos dar início então à 22ª reunião do Comitê Permanente de Regulação e Atenção à Saúde, o COSAUDE. Queremos lembrar a todos que nós estamos transmitindo esta reunião através do Periscope ao vivo para todo o país, para que todos possam acompanhar a reunião, os debates e também participar, se querendo. A proposta desta reunião é iniciar um debate no âmbito do COSAUDE acerca da inclusão de diretrizes de utilização para procedimentos de agendamento de parque cesário e consultas com profissionais de enfermagem obstétrica na saúde suplementar. As medidas têm como objetivo incentivar a prática do parque normal e reduzir as cesarianas desnecessárias na saúde suplementar. Eu queria inicialmente agradecer ao pessoal que gentilmente nos cedeu o espaço, queria agradecer a doutora Rita de Cássia Sanches, responsável pela sessão do espaço, coordenadora do programa Parto Adequado, ao Flávio Chaladovski, coordenador de ensino do Einstein, a Elayne Coelho, analista responsável pelo programa do Parto Adequado, a Fabiola Costa, secretária do escritório de excelência do Einstein. Queria também agradecer de forma muito especial a gentileza da presença de todos que se dispuseram a vir aqui para o Rio de Janeiro para participar dessa reunião. Queria agradecer aos membros do comitê e aos nossos palestrantes pela gentileza da participação e que seguramente enriquecerá o nosso debate. Queria fazer um agradecimento todo especial à presença da excelentíssima senhora desembargadora federal, doutora Consuelo Yoshida. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Queria agradecer aos palestrantes que aqui farão suas apresentações. Do Hospital Albert Einstein, doutora Rita de Cássia Sanches vai falar sobre o parto adequado. Do COFEM, a doutora Vera Cristina Bonazzi vai falar sobre a enfermagem obstétrica e obstetriz. Da ANAP, o doutor Mário Macoto vai falar sobre as estruturas hospitalares e as maternidades. Da Unimed, doutor Francisco Silva e doutor Sérgio Rodrigues vão falar sobre a visão do pagador. Do CFM, o doutor Salomão Rodrigues Filho vai falar sobre a resolução 2144 de 2016. E do NUDECOM, a doutora Patrícia Cardoso Tavares vai falar sobre o ponto de vista da consumidora e do direito ao parto. Queria também fazer um agradecimento todo especial aos servidores da agência, aos servidores da ANS, que construíram toda a base para que fosse possível essa discussão do comitê. Não é o primeiro comitê, mas é um comitê muito importante para a discussão da doutor do parto. Queria agradecer também a equipe de eventos, a equipe da comunicação, que possibilitou toda a realização desse evento. Então, hoje, nós vamos fazer, das 10h ao meio-dia, nós vamos fazer as apresentações das quais eu citei. Serão 15 minutos para cada apresentador. Ao meio-dia, até a 1h30, nós vamos fazer o almoço. E, a partir da 1h30, nós vamos, então, iniciar os debates. Da 1h30 às 14h, a doutora Carla Soares, que é gerente-geral de regulação assistencial da ANS, para contextualizar e apresentar a dinâmica dos trabalhos. E nós iremos, então, até às 5h, com os encaminhamentos e a definição de data, com a próxima reunião, se for necessária. Então, antes de convidar o palestrante, eu queria trazer algumas informações gerais sobre o comitê. O COSAUDE, a ANS instituiu, por meio da Instituição Normativa 44, de 2014, o Comitê Permanente de Regulação de Atenção à Saúde, que é o COSAUDE, ele tem a finalidade de analisar as questões afetas à cobertura assistencial obrigatória, de modo a manter um diálogo permanente com a sociedade sobre as questões de regulação e as questões de atenção à saúde. Então, todos os procedimentos que foram submetidos à análise de incorporação de tecnologia, os seus principais pontos e as suas principais questões, são discutidas nesse comitê. O COSAUDE é um comitê de caráter consultivo, em que tem os representantes indicados pela Câmara de Saúde Plamentar, a CAMS. Então, os representantes do COSAUDE, eles são indicados pelas instituições que fazem parte da Câmara de Saúde Plamentar. Ele trata-se de uma instância de perfil eminentemente técnico, uma vez que os integrantes designados pelos seus membros devem estar aptos a discutir e elaborar os estudos e apresentar também os estudos em grupos temáticos, se for necessário, sobre as tecnologias demandadas. Aqui, para nós situarmos a resolução hoje da metodologia do ROL, é a 439, que é de 3 de dezembro de 2018, ela dispõe sobre todo o processo de atualização periódica do ROL de procedimento no âmbito da saúde plamentar. Então, só para nós também contextualizarmos, que é importante nós acompanharmos, falar um pouco do cronograma da atualização do ROL. Então, o ROL teve a sua abertura em dezembro de 2018. De fevereiro a maio, foram abertos o prazo para fazer a submissão das incorporações que gostariam de ser feitas as incorporações tecnológicas. E agora, neste momento, nós estamos na fase de elegibilidade. Nós estamos vendo todos os procedimentos, todos os formulários que foram apresentados, nós estamos fazendo a parte da elegibilidade, do qual em agosto, no final de agosto, será apresentado um relatório a respeito de todos os formulários que foram apresentados, quais foram elegíveis, quais não foram e as suas razões. Só lembrando que esta reunião, ela deveria ocorrer em agosto, no início de agosto, mas por conta da ação civil pública, do qual a desembargadora Yuxida também está à frente, dessa discussão, criou um grupo de trabalho, um trabalho muito importante para a agência e também, eu creio, para toda a sociedade, um diálogo entre as partes. É uma discussão bastante sensível e por essa razão foi antecipada a reunião, de agosto para hoje. Está certo? Só para a gente se situar por questões de cronograma que foi aprovado. Então, isso é uma excepcionalidade. Essa discussão da adulta específica do parto, ela foi antecipada em razão dessas discussões do grupo de trabalho que foi formado no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, por fim, queria agradecer a todos mais uma vez, dizer, lembrá-los que está sendo transmitido ao vivo para todo o Brasil, quem quiser participar, pelo Periscope, e vamos então dar início, penso que não faltou mais nada, e vamos já chamar então a primeira palestra que eu perdi. Achei, pronto. Por gentileza, a doutora Rita de Cássia Sanches, do Hospital Albert Einstein, vai falar sobre o projeto adequado. Mas ela está aqui, não. Ah, encontrei com ela ali agora. Começou a falar, ela desistiu. Por gentileza, a palavra da senhora. Obrigada. Estou agitada, porque a gente pousou agora há pouco no Santos Dumont, né? E chegamos. É com muita satisfação que a gente está aqui, cooperando aí com a INES, com todo mundo. Eu e a Jaqueline temos uma emoção especial, né, Jaque? Porque aqui foi a primeira sessão de aprendizado do Parto Adequado. Foi a primeira reunião em 2015. E estamos aqui trabalhando agora com vocês. Eu fiz uma apresentação extensa para deixar para todo mundo, já estar ali no desktop, quem quiser levar. Mas, provavelmente, eu não vou usar todos os slides, porque a gente tem 15 minutos. E eu quero ainda que a Andréia venha nos últimos 5 minutos, Andréia Gushkin, do IHI, para falar um pouquinho para a gente sobre a política de agendamento de cesadas. Então, para quem ainda não conhece, né, o Projeto Parto Adequado é um acordo de cooperação para hospitais privados. Você que vai passar? Tá, ele só deu um delay, né? Aqui os parceiros. Então, foi um projeto colaborativo. A INES propôs o projeto. A Jaqueline conversou com o IHI, o Paulo Boren, que é o pessoal que mantém, que detém a metodologia da ciência da melhoria, nos ajuda muito. E eles chamaram o Einstein como responsável técnico-científico e nós temos aí o apoio do Ministério da Saúde. E agora, na segunda fase, temos o apoio da FEBRASB e da ABENFO, oficialmente assinado no acordo. Eles nos ajudam em todas as questões técnicas. Nós tivemos a primeira fase piloto 2015-2016, com 35 hospitais, e a segunda fase 2017-2019. Ainda estamos percorrendo essa segunda fase com 124 hospitais. Aqui só para os senhores conhecerem, quem ainda não conhece o IHI, entrem na página, ihi.org. É muito interessante, dá para fazer um cadastro sem necessidade de pagar nada. Esse aqui são os outros projetos que o IHI faz pelo mundo. E a missão deles é melhorar o cuidado com a saúde. O contexto de 2015, desde a lei de 2012, os senhores devem se recordar, nós estávamos no contexto da violência obstétrica, que foi quando surgiu, então, o processo da INS, no MP. E esse documento aqui, Parirás Condor, foi entregue ao Ministério Público. E o Ministério Público chamou a INS, então. E dentro desse documento, uma das reclamações das gestantes era uma cesárea sem indicação médica. Além de todo o resto que elas pediam, acompanhante durante a internação, espaço, analgesia, uma série de coisas, elas diziam também que elas queriam ter um parto normal e elas não conseguiam. Nesse contexto, então, a INS lançou as três normas da NORA 368, sem ter muita repercussão, sem muito retorno do setor profissional de saúde. Muito pouca gente aderiu a isso e iniciou-se, então, o projeto Quarto Adequado. Eu quero lembrar os senhores aqui que o parque cesárea tem aumentado no mundo todo, aqui são todos os continentes, e o Brasil, junto com a América Latina, infelizmente, está em primeiro lugar. E eu gosto muito deste gráfico, talvez tenha ficado pequeno aqui para vocês, mas eu tenho aqui no Y a porcentagem de parque cesárea de cada país. E aqui no X, a mortalidade materna. E os senhores vejam que o Brasil está aqui com 56% de média de cesárea e ele não tem a menor mortalidade materna. Na realidade, os países europeus que têm em torno de 20% de cesárea e que possuem a menor mortalidade materna. Em compensação, altíssima mortalidade materna em quem tem menos de 10% de cesáreas. Então, a gente sabe que existe um ótimo ali de indicações, elas têm que ser indicações por questões médicas. E se a gente faz muita cesárea, também talvez a gente esteja levando a aumentar a mortalidade materna. A gente tem uma vasta literatura, os senhores também têm acesso, eu só trouxe aqui um consenso do American College, que ele mostra a morbidade e mortalidade materna por cesárea, praticamente um risco três vezes maior do que o parto normal. E principalmente para o recém-nascido, fora de trabalho de parto, a gente tem na cesárea morbidade respiratória muito importante. A gente sabe que os bebês que são retirados com 37, 38 semanas, sem trabalho de parto, podem fazer angústia respiratória, ficar 12, 24 horas na UTI neonatal, ao invés de ir para o quarto com a mãe. E sabemos também que eles vão ter repercussão tardia, morbidades respiratórias tardias. E quando a gente separa o setor privado do setor público, aqueles 56%, nós temos 85% no privado e 25% a 30% no público. E o grande problema, as cesáreas desnecessárias aqui. Aqui então, já para mostrar para vocês, nós iniciamos o projeto Parto Adequado em 2015, essa é a linha de base anterior dos 25 hospitais do piloto, nós tínhamos 20, 22% de parto vaginal. E conforme tivemos as reuniões, nós chegamos aí em 38, 40% de parto vaginal. Isso aqui é uma média, havia hospitais com 5% de parto vaginal, que conseguiram chegar nos 40, e hospitais que já tinham uma taxa um pouco maior, que chegaram a 60, 70% de parto vaginal. E eu quero mostrar também, que os hospitais que conseguiram coletar direitinho a admissão em UTI neonatal, acima de 2,5 kg, eles mostraram que houve uma redução. Nós tivemos redução de 15 pontos percentuais em admissão em UTI neonatal, pelo fato de a gente estar deixando essa gestante chegar ao termo e entrar em trabalho de parto. E na fase 2, a gente tem um número maior de hospitais, mas nós já conseguimos aumentar aqui em 11% o parto vaginal, tanto nas gestantes de baixo risco, Robson A4, quanto nas gestantes de alto risco. E temos também a redução dos bebês em UTI neonatal, nos dois grupos. Ok? E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a classificação de Robson, porque ao longo do piloto nós aprendemos sobre a classificação de Robson e descobrimos o quanto é importante a gente dividir nos 10 grupos exatamente para a gente saber aonde estão as cesárias, aonde que a gente precisa atuar. Eu sei que a maioria aqui não deve ser GO, eu estou vendo vários colegas GOs aqui, estou muito feliz, mas todo mundo precisa entender sobre a classificação de Robson e uma orientação que a gente tem é que as maternidades façam essa classificação. Então, o Robson, Michael Robson, é um irlandês, ele tem uma maternidade, é chefe de uma maternidade em Dublin e ele dividiu em 10 grupos para a gente poder comparar as taxas de cesária de cada local. É tão importante que a OMS lançou esse documento, ok? Eu acho que faltou aqui, mas eu tenho na outra apresentação o site da internet para vocês entrarem, mas é só colocar a Robson OMS que vocês chegam nesse documento que ele ensina como implantar. E os 10 grupos estão aqui, é dividido em nulíparas, multíparas, pacientes que têm cesárea anterior ou não, pacientes com apresentação pélvica, gestações múltiplas, córmicas, que é o bebê transverso, que não nasce por baixo de jeito nenhum, e aqui os bebês prematuros abaixo de 37 semanas. Queria que vocês prestassem atenção nesses 5 grupos aqui, que são bebês fetos únicos em apresentação cefálica, quer dizer com a cabeça para baixo, acima de 37 semanas, quer dizer que ele é de termo, e aqui o grupo 1 que chegou em trabalho de parto espontâneo, o grupo 2 que foi induzido ou teve uma cesárea antes do trabalho de parto, a paciente foi internada sem trabalho de parto aqui no grupo 2. O grupo 3, a mesma coisa, só que elas são multíparas, elas têm um parto normal anterior. E o grupo 4, aquelas que foram operadas antes do trabalho de parto, multíparas também. O grupo 5, a diferença é que essas mães têm uma ou mais cesáreas anteriores. Então, a gente já tem um médio risco aqui no grupo 5. Então, a gente separa aquelas que têm uma chance maior de parto normal aqui, contra aquelas que obstetricamente a gente sabe que têm uma indicação de cesárea, ok? Aqui são os parâmetros que é necessário para você montar a classificação de Robson, isso é mais para deixar aí material para vocês. E aqui, só recordando na figura que tem no documento da OMS, olha lá, o grupo 10 é o prematuro, o grupo 9 é o bebê transverso, o grupo 8 são os gemelares, o grupo 7 e o 6 são os pélvicos. Então, vocês vejam que desse lado aqui eu tenho alto risco obstétrico. E do outro lado, eu vou ter o bebê de termo cefálico feto único, das nulíparas e das multíparas. E o bebê da cesárea anterior aqui no médio risco, tá? Então, esse lado aqui, grande chance de parto normal, esse lado aqui, grande chance de cesárea. O ideal é fazer na triagem obstétrica, né? Se a gente for para auto-hospitalar ou no livro de parto, a gente vai perder muita informação para essa classificação. E é tão importante que a OMS fez um aplicativo. Se vocês colocarem Robson App no iOS ou no Google Play, vocês vão ter, então, aplicativo. Só que eu tenho que ter as cinco informações para poder classificar essa gestante. Esse aplicativo é muito interessante para os profissionais que estão lá na triagem, para o médico, no seu consultório, para poder classificar. E por que a gente fala que é tão importante? Porque o Robson fez uma planilha com essa classificação para ver aonde estão as cesáreas. Essa planilha é tão importante que o nosso SINASC de várias cidades está montando a planilha para nós. Alguns SINASCs vão mostrar deste jeito, cada um dos grupos de Robson. E a gente pode montar a planilha e outros, precisamos fazer uma tabela dinâmica no Excel. Mas todo SINASC pode nos dar cada parto que classificação de Robson tem. E a gente monta, então, a planilha de Robson. Isso aqui vai ficar para vocês na apresentação, eu não vou falar cada um deles. Mas eu preciso do número total de partes daquela maternidade com o número de cesáreas de cada um dos grupos. E assim eu vou saber o tamanho de cada grupo e vou saber a porcentagem de cesárea em cada grupo e o quanto cada grupo contribuiu para a nossa estatística de cesárea. Aqui já dá para mostrar para vocês, isso aqui é uma estatística real, um hospital de São Paulo, de um ano de partos, 4.700 num ano. Os senhores vejam aqui que o grupo 2, que é antes do trabalho de parto, olha só, é o que mais contribui para a nossa estatística e o grupo 4 também. Quando a paciente interna em trabalho de parto, que é o grupo 1 e o grupo 3, ela chega lá em trabalho de parto, os senhores vejam que a taxa de cesárea é bem menor. Portanto, a gente precisa esperar o termo e deixá-las entrar em trabalho de parto. E nós estamos aqui na DUT, exatamente discutindo sobre a DUT, o que é possível fazer com estas cesáreas aqui do grupo 2, se elas têm indicação mesmo ou não, como é que está sendo essa marcação desse par de cesárea, se esses bebês estão indo para a UTI neonatal ou não. O Robson fala mais ainda, ele fala do que é esperado para cada grupo, né? Isso aqui é o que o Robson espera, isso aqui é o que a gente tem. Os senhores vejam que a gente está muito semelhante, né? A não ser, obviamente, aqui entre as multíparas, que nós temos pouquíssimas multíparas, uma opção tem 30%, e essas multíparas estão aqui na cesárea anterior. Faz 30 anos que a gente faz parte cesárea, nós temos o grupo 5 muito grande, né? O que atrapalha bastante. E assim a gente vê onde que estão as nossas cesáreas e onde que a gente precisa intervir. Alguns exemplos aqui de hospitais de várias modalidades, vocês podem falar para mim, ah, mas um hospital verticalizado é diferente do outro e tal. Eu trouxe aqui um mês do Einstein, os senhores vejam, o hospital de corpo clínico aberto, o grupo 2 é o maior de todos, e o grupo 5 também. A gente aprende bastante com a planilha de Robson, né? A gente tira bastante coisa. Aqui os verticalizados, o hospital da luz, cadê a Carol? Tá aí? Bem antigo esse aqui, né, Carol? Também, olha lá, apesar de ser verticalizado, o da 1.000, o grupo 2 e o grupo 5 os maiores, tá? Só muda um pouquinho para o público, né? O hospital público, o grupo 2, ele tem uma contribuição menor, porque no público o pessoal não agenda cesárea, né? Mas o grupo 5 ainda tem uma parcela grande aqui. Eu fiz essa análise quando eu fui dar aula lá na Unimed Guarulhos, eu sei que tem bastante gente aqui da Unimed, se eles vejam o mesmo perfil, tá? Aqui a gente tem um grupo 1 maior do que o grupo 2, tem que dar os parabéns para eles, eles estão esperando os pacientes chegarem no trabalho de parto, né? Mas tem aí o grupo 2, uma grande contribuição na taxa de cesárea também. E aí o que a gente aprende? Aqui, por exemplo, eu preciso saber o que está acontecendo dentro do centro obstétrico, se a paciente está chegando em trabalho de parto e eu estou tendo uma taxa alta de indicação de cesárea. Então, a DUT tem que valer também para os médicos que estão de plantão, para aquelas pacientes que chegarem em trabalho de parto. Então, eu vou mostrar para vocês que nós temos indicações durante o trabalho de parto. Eu vou me adiantar, isso aqui é um trabalho da Prefeitura de São Paulo, vocês podem entrar também no site, e eles classificam as pacientes do 1 a 4 em baixo risco, desculpa, maior chance de parto vaginal, grupo 5 uma chance média e o grupo 6 a 10 aquelas que têm uma mínima chance de parto vaginal. E eu acho que isso seria uma divisão interessante para a gente trabalhar durante a DUT. E eu coloquei algumas coisas sobre pertinência do cuidado. O que é pertinência do cuidado? É você saber se foi dado o cuidado adequado, na hora adequada para aquele pessoal. Então, a nossa sugestão é que na pertinência do cuidado da DUT, que vocês vão avaliar aí como que essa paciente vai marcar essa cesárea, como esse hospital vai receber essa marcação, eu acho que tem que ter a classificação de Robson, sim, no formulário. Tem que ter as indicações de parto cesárea, a gente tem que anexar o formulário com as indicações, seja antes do trabalho de parto ou durante. E tem que ter idade gestacional. A gente já sabe que o CFM lançou a norma das 39 semanas e o termo é a partir de 39 meses. Então, algumas maneiras aqui da gente checar a idade gestacional, isso também pode fazer parte do formulário que a gente vai receber para agendar essa cesárea. e ser considerada uma prematuridade heterogênica, o bebê abaixo de 39, que não tinha uma indicação, obviamente. Então, essa é a nossa sugestão, que eu deixo aqui para vocês. Aqui tem uma tabela de indicações antes do trabalho de parto, é uma tabela bem compreensiva. Se eu for na literatura, eu tenho menos indicações. Nós colocamos várias a mais aqui. inclusive a solicitação materna, né? Cesárea é pedido, é importante entrar, que a gente sabe que a mãe tem direito, ok? E aqui as indicações durante o trabalho de parto são menores, mas também aí uma exaustão materna, uma impossibilidade de analgesia farmacológica pode ser considerada também. Só que em prontuário tem que constar a descrição, ok? Isso aqui é um algoritmo que nós montamos no Einstein, eu vou deixar para vocês, para avaliar se é pertinente ou não é pertinente, tá? Um exemplo, aquelas cesáreas do Robson 6, 7 e 9, sem dúvida é pertinente você ir para uma cesárea direto, ok? E aqui só mostrando, essa aqui é a estatística do Einstein, o que eu quero com isso? Mostrar quando a gente iniciou o parto adequado, aumentamos a porcentagem de partos vaginais e reduzimos os eventos adversos, tá? Aqui tem 400 partos por mês, mas mesmo as maternidades menores, como é o pessoal lá do Unimed de Goiás, que tem 50 partos por mês, conforme eles aumentaram a taxa de parto vaginal, reduziu os eventos adversos. E uma coisa interessante, olha aqui, dezembro, exatamente dezembro, subiram os eventos adversos, porque bebê não tem neo por causa de cesárea agendada antes do Natal. Até o dia 15 todo mundo quer nascer, né? Aqui tem algumas coisas sobre o que fazer com cada Robson, vou deixar aí também, não era parte do que é interessante falar, cesárea pedido, já falei, a gente considera a ética, o que fazer com gemelar, com pélvica, as indicações, pós-cesárea, e falar pra vocês que o parto adequado é o bebê no colinho da mãe, né? Na amamentação da primeira hora, e não ele na UTI, né? Natal desnecessariamente. Eu queria dois minutinhos pra Andréia falar sobre a política de agendamento de cesáreas do parto adequado, tá? Já tá aqui o slide. Obrigada. Obrigada, bom dia. Pra quem não me conhece, eu sou a Andréia, sou pediatra, faço parte aqui do programa Parto Adequado, e sou faculdade do IHI. Então, eu trouxe aqui, mais pra gente poder alinhar os conceitos, o que significa política CEP, que toda hora a gente tá falando, política CEP, mas muita gente não conhece o termo, né? CEP e CET. Então, CEP, a gente vai falar, são as cesarianas, eletivas, precoces. O precoce é a termo, mas é um termo não completo. E o cesariano, eletiva, a termo. Então, a partir de 39 semanas. São essas duas condições. Aqui, vou deixar esse material com vocês. Então, justamente, é mais pra gente poder alinhar esses conceitos aqui. Na pediatria, a gente usa muito esse termo. Pré-termo, até 37 semanas. 37 semanas, a termo. E aí que acontece o problema. Tá a termo? Então, vamos resolver. Não, ele não tá pronto ainda. Então, de 37 semanas a 39 semanas, esse é um período crítico. Que o bebê, ele é considerado a termo, mas pra gente, nós consideramos termo precoce. Por isso que nós usamos o CEP, né? Termo precoce. E o ideal é que os partos sejam feitos acima de 39 semanas. Então, chegam muitos partos agendados exatamente nesse período. E aí, é fundamental a gente padronizar esse cálculo da idade gestacional, né? Se a gente não utilizar o padrão ouro, que é o ultrassom, né? Pode ser que a gente erre uma semana pra menos, duas semanas, e aí a gente coge esse risco de estarmos internando pacientes antes do tempo necessário. Então, padronização, ultrassom entre 7 e 20 semanas, 7ª semana e 20ª semana de gestação. Então, ultrassom precoce. Não deve ser aceita a informação. Está a termo. A gente não vai aceitar mais. Precisamos aceitar número de semanas e quantos dias, né? Pra não deixar correr esse risco de agendarmos que é muito precoce. São dois tipos de políticas, né? De agendamento de cesarianas eletivas. Tem uma política que é mais flexível, que a maioria dos hospitais adota, que é aquela que não traz nenhuma norma inicial, interna, mas depois o hospital vai acompanhando o percentual de partos cesarianas de cada médico. Então, cabe a cada médico fazer o seu controle e o hospital acompanha. Nos casos onde há abuso, recomenda-se que se use uma política um pouco mais estrita. Que somente os cesarianas com evidência científica sejam agendados, né? Então, aqui existe um pouco mais de rigor no agendamento. Isso aqui é um pouco da metodologia que a gente usa na lei HI. Sempre que a gente precisa mudar resultados, nós precisamos pensar nesses quatro componentes. A gente não consegue fazer mudanças que sejam sustentáveis, né? ao longo do tempo, em mudanças de sistemas complexos sem pensar nas quatro mudanças principais. A mudança de estrutura, de processos, de cultura e de normas. E a primeira coisa que a gente sempre pensa e que paralisa todo mundo é pensar na cultura, né? Mudar a cultura. E é muito difícil mudar a cultura. Então, a primeira estratégia dentro da metodologia é através de uma melhoria na estrutura. Através de métodos, a gente vai mudando o comportamento, mudando as atitudes individuais e aí sim mudando a cultura. Então, isso aqui é a regra de ouro, né? Da metodologia. E simplifica o nosso trabalho. Então, resumindo, a política SEP, que é a política de agendamentos cesarianas eletivas, ela segue isso aqui. A gente tem que ter estrutura e processos bem desenhados, né? Bem estruturado para todos que fazem parte, com papéis bem definidos para os hospitais, para a liderança, para a gestante, para a família, para que a gente consiga reduzir a demanda por cesariana eletiva, né? Cesariana eletiva sem indicação científica. Então, basicamente é isso. É estruturar o nosso processo de trabalho. Como? Formulado, como a Rita acabou de falar. É uma forma de estruturar o nosso processo, né? Com as indicações bem claras. Então, muitos hospitais não implementaram isso. Como é que ele consegue fazer isso na prática, né? Como é que o agendamento ele fica estruturado? Criar um processo de escalotar a decisão. Então, se vem uma solicitação e é uma cesariana que a idade gestacional ainda não completou as 39, o que a gente vai fazer enquanto hospital? A secretária, ela consegue agendar? O que ela tem que fazer quando insistem e não mandam um ultrassom, por exemplo, comprovando a idade gestacional ou não veem o formulário de agendamento? Então, o ideal é ter isso descrito no hospital. Então, a coordenação da maturidade tem se acionada. Se ela não conseguir resolver, passar para o diretor clínico. Se não conseguir resolver, chamar o diretor técnico. Se isso não estiver muito bem desenhado e estruturado e comunicado, as coisas não acontecem. E sempre, embaixo aqui, convocando a família e a gestante para mostrar os riscos de um agendamento de cesareia letiva sem indicação. Então, o termo de consentimento lido, esclarecido, também faz parte de estruturar o processo de agendamento. Então, tem que ter indicação muito clara, os riscos descritos lá e a assinatura tanto do médico quanto da paciente e, às vezes, o familiar também. Então, todo mundo ciente do risco que está ocorrendo. Aqui é só para simplificar, essa é uma jornada, é a jornada ideal. 85% do parto vaginal e as exceções aqui, por indicação. Então, deveria acontecer aquilo. O que acontece realmente é a inversão, a gente sabe, e muitas dúvidas entre a jornada, a gestante, ela não tem todas as informações, a gente não fornece de forma sistemática, estruturada. E como a gente tem desenhado? Então, como fazer? Tornar fácil, correto. E tornar um pouco mais difícil, o que não é ideal para a gestante com o bebê. Então, dar informações ao longo da jornada, empoderando a paciente, que é uma tomada de decisão, que ela vai tomar decisão, e a documentação que a gente precisa. E aqui entra a DUT, a importância da DUT. É como tornar isso de forma estruturada durante essa jornada toda, para poder levar ao desenho ideal. Então, é isso. Só para simplificar. Obrigada, gente. Acho que para ficar mais dinâmico, quando acabasse uma pessoa, já poderia, já vira outra. Então, vamos convidar a doutora Vera Cristina, Bonazzi, do COFEM, e em seguida, da NAP, a Evelyn e a Mônica. Ok? Bom dia a todos. Eu sou Vera Bonazzi, não cortei meu nome, porque meu nome é de princesa, então a gente tem que reduzir um pouco. Estou feliz de estar aqui na CoSaud, nessa reunião, onde a discussão é uma discussão que a gente vem trazendo há muitos anos, e é um desejo da enfermagem quanto a essa discussão, né? E acreditamos que quem sabe hoje sai-se algum resultado positivo dessa reunião em questão da enfermagem, o cuidado da enfermagem e essas mulheres na gestação, parto e puerpério, né? Eu estou aqui representando o meu Conselho Federal, Conselho Federal de Enfermagem, o nosso presidente, que é o doutor Manuel Neri, e eu estou aqui enquanto membro da Comissão Saúde da Mulher, Comissão Nacional Saúde da Mulher do Covém, onde a gente faz as discussões na área dessa temática, na saúde da mulher, e o papel da enfermagem obstétrica dentro desse cuidado a essas mulheres durante todo o seu ciclo de vida, né? Não só na gestação, parto e puerpério, mas também no seu ciclo de vida, né? Então, solicitaram que em 15 minutos eu fale alguma coisa sobre o exercício profissional da enfermagem. É muito curto, por isso que eu trouxe poucas, poucos slides e poucas informações, mas no portal do Covém vocês podem acessar e a partir daí vocês terem as informações com um aprofundamento maior, né? E dentro da parte dos marcos regulatórios, que garante o exercício profissional da enfermagem, eu trouxe só alguns, é a Constituição Federal que nos diz que todos os cidadãos e profissionais têm direito a exercer sua profissão livremente, de acordo com a sua questão ética e legal, né? Nós temos uma lei desde 86 ao qual define quem são esses profissionais que da enfermagem que são enfermeiros técnicos auxiliares enfermeiros obstétricos e obstetriz, né? E a partir de quem são também falam o que é da competência de cada um deles dentro dessa lei. E o decreto regulamenta a lei que faz algumas complementações dessa lei. Tem as resoluções do nosso Conselho Federal que vai complementar a lei que as leis apesar de ser em 86 ela ainda está já está um pouco desatualizada para o momento, né? Porque a saúde avança cada vez com mais rapidez então também as leis têm que avançar. Mas para avançar primeiro precisa que se faça a saúde e aí com isso se a lei também vai avançar. Nós temos as resoluções e portarias do Ministério da Saúde e Orgãos ao Fim enfim nós temos um arcabouço legal muito grande ao qual fala o que é o papel da enfermagem obstétrica. Além disso nós temos também a nossa Associação Brasileira de Enfermeiros Obstétricos e Obstetrisos ao qual define também quais são as competências desses profissionais na área da enfermagem e na área da saúde materna e infantil. O nosso Conselho Federal ele a partir da lei 5905 ele traz que quem disciplina o exercício profissional dos enfermeiros e dos outros profissionais ou categorias dentro da enfermagem é o nosso Conselho Federal e ele que vai fiscalizar se o enfermeiro ou o técnico de enfermagem está atuando de acordo com a legislação e se ele está trazendo benefícios não risco à nossa população brasileira então esse é o papel do nosso Conselho aqui no Brasil e eu trouxe só algumas resoluções do Conselho ao qual é muito importante uma delas é a 358 de 2009 ao qual ela dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou privados e em que ocorre o cuidado de enfermagem e da outras providências isso mostra isso regulamenta de que forma uma sistemática a equipe de enfermagem vai trabalhar no âmbito da saúde outra resolução é a 381 de 2011 que ele resolve que no seu artigo ele traz que o enfermeiro no âmbito da equipe de enfermagem ele é o profissional que é privativamente capaz de realizar coleta de material para coxidologia ou cótica então isso é um outro eu trago essa exatamente porque hoje nós estamos discutindo a questão do consultório de enfermagem ou as consultas de enfermagem então dentro do âmbito da enfermagem ele isso é privativo do enfermeiro então o técnico auxiliar ele não pode realizar esse procedimento o enfermeiro deverá estar dotado de conhecimentos competências habilidades que garante rigor técnico científico ao procedimento atentando para capacitação contínua e necessário e outra resolução que eu trago aqui é a resolução 439 que para exercer a sua especialidade o enfermeiro obstétrico ele deve estar registrado no conselho enquanto enfermeiro obstétrico especialista se não ele está ele não está exercendo a sua especialidade dentro da legislação trouxe a resolução 516 de 2016 que ela tem um só um parágrafo que foi alterado pela 524 que traz a normatização e atuação e responsabilidade do enfermeiro enfermeiro obstétrico e obstetriz na assistência às gestantes parturiente coetas e recente nascido nos serviços de obstetrícia centros de partos normais que é o caso de parto e outros locais onde ocorra essa assistência em qualquer lugar onde o enfermeiro vai assistir uma mulher nesse período ele está normatizado nessa resolução né e eu trouxe alguns artigos apenas dessa resolução então vocês podem entrar no portão e acessar essa resolução para ver mais profundamente qual que é as competências dentro da legislação do enfermeiro obstetra e da obstetriz e do enfermeiro o enfermeiro obstetriz atuando em serviço de obstetrícia compete às enfermeiras obstetras e obstetriz além das atividades do enfermeiro a emissão de laudos de autorização da internação a IH para o procedimento de parte normal sem distócia realizado pelo enfermeiro obstetra da tabela da SAH do SUS identificação das distócias obstétricas e tomada de decisão necessária até a chegada do médico devendo intervir em conformidade com sua capacitação técnica científica adotando os procedimentos que entender imprescindível para garantir a segurança da mãe do recém-nascido realização da episiotomia e episiotrafia essa linha que está na nossa legislação na lei ela só foi complementada com rafis de laceração de primeiro e segundo grau porque havia um questionamento que era só episiorrafia porque a lei é de 86 por isso que eu falo que a lei ela está desatualizada hoje a episiorrafia não é um procedimento que se deve utilizar de rotina o que pode ocorrer é uma laceração e o enfermeiro ele tem competência para realizar a rafia de uma laceração de primeiro e segundo grau terceiro e quarto grau fica de competência do médico e a aplicação da anestesia local isso é importante porque dentro da equipe de enfermagem um profissional da enfermagem que pode realizar rafia e anestesia local é um enfermeiro obstétrico e obstetriz outro profissional não tem legalmente ele pode realizar isso então dentro da legislação isso é importante acompanhamento obstétrico da mulher do recém-nascido sob seus cuidados da inclinação até alta continuo trouxe aqui também a resolução 568 de 2018 que essa alteração realizada pela 606 de 2019 é só trazendo alguns anexos que fala de que forma que o enfermeiro deve atuar dentro de um consultório ou clínica de sua competência regulamentar o funcionamento de consultórios e clínicas de enfermagem então os consultórios e clínicas de enfermagem ficam obrigados a providenciar e manter registro no conselho regional de enfermagem que tenha jurisdição sobre a região e seu respectivo funcionamento os enfermeiros quando da atuação em consultório e clínicas de enfermagem poderão realizar as atividades e competências regulamentada pela lei 7498 de 86 e pelo decreto e pelas resoluções do COFEM então aqui está de que forma que esse profissional dentro da sua autonomia ele pode ter o seu consultório e sua clínica de enfermagem realizando todos os procedimentos que é da enfermagem inclusive o pré-natal o colete de material serpiterino dentre outros trouxe aqui o parecer COFEM número 17 de 2010 onde ele trata de encaminhamento de documentos pela secretaria do COFEM e o parecer sobre a viabilidade dos enfermeiros se realizar o procedimento com medicamentos insumos para planejamento familiar reprodutivo e aqui eu trago só a linha 10 que a inserção de DIU é procedimento invasivo e complexo realizado no âmbito da consulta clínica da qual pode decorrer solicitações de exames complementares e prescrição medicamentórias e o enfermeiro está apto a realizar consulta clínica é a prescrever e inserir o DIU como ações interconsultas então o nosso conselho federal traz esse parecer sobre a inserção do DIU e outros métodos de planejamento familiar o parecer 18 de 2016 que é fala sobre atividade consultoria em amamentação e pere solicitação de exames laboratoriais para o enfermeiro e aqui traz que é respaldado legalmente para realizar consultoria em amamentação e pere atendendo as políticas públicas emanadas pelo Ministério da Saúde bem como possuem paro legal para solicitação de exames laboratoriais a fim de desenvolverem assistência plena de enfermagem de forma ética e com competência técnica gente vamos lá estou muito rápida além de todo esse acaboço que eu coloquei do nosso conselho federal eu trouxe aqui também algumas resoluções e portarias do Ministério da Saúde e órgãos afins isso aqui é uma foto de uma adolescente todas essas fotos que é do hospital onde eu trabalho elas são como fala autorizada por escrito tá para a gente poder utilizar nesses momentos de discussão sobre a saúde e foi um parto na água maravilhoso esse bebezinho dela então essa foto assim eu sempre trago nas apresentações que eu acho que traz muito o que a gente deseja para todas as nossas mulheres e para nós mesmos porque aqui acho que a maioria é mulher então eu gostaria de ter esse momento tão prazeroso que é ter seu filho de uma forma mais tranquila e prazerosa e feliz então eu trouxe aqui só alguns documentos gente que traz tanto do Ministério da Saúde como vocês podem ver a portaria 218 que foi a primeira portaria em 1998 onde trouxe e começou a reconhecer o enfermeiro enquanto um profissional nesse atendimento nesse cuidado né porque é isso que as mulheres hoje precisam precisam de cuidado e quando falar em cuidado a gente pensa em enfermagem a enfermagem sempre cuidou desde os tempos sim primórdios da humanidade da humanidade a enfermagem traz esse cuidado que é cuidar do outro enquanto ele está precisando e nesse momento essa mulher de risco habitual ou mesmo de alto risco ela precisa de cuidado e a enfermagem tem que estar presente então foi um momento de reconhecimento né do parque normal centro distócito de enfermeira obstetra inclusive analgesia no parto essa foi a primeira portaria que reconheceu a centro de parque normal a 569 do programa de humanização no pré-natal e nascimento o apoio do centro de parque normal à enfermeira obstetra aqui a portaria da S.A. 743 de 2005 que estabelece a emissão de laudo e que essa está restrita a esses profissionais que é o médico cirurgião dentista enfermeiro obstetra como da enfermagem os únicos que pode preencher a IH ou emitir um laudo para internação hospitalar né e trouxe antes tinha um laudo do enfermeiro outro laudo do médico e aqui unificou os laudos num só a lei 11.108 que é a presença do acompanhante que até hoje ainda tem muitos locais que ainda não aceitam o acompanhante para estar junto da mulher nesse momento do parto e aqui eu trouxe da ANS né o RAL a a 167 de 2007 que traz o pagamento por plano privado da assistência ao parto realizado por enfermeiro obstetra isso aqui foi outro reconhecimento da ANS sobre o papel do enfermeiro obstetra nesse cuidado e aqui da ANVIS que regulamenta a RDC 36 que trouxe muitas ações e trouxe aqui a questão da humanização da assistência o PPP enfim traz todo esse movimento político concretizando dentro também da legislação esse modelo assistencial humanista aqui outra a ANS 211 resolução que traz sobre cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde e a 904 que é a implementação dos sete parques normais aqui a 371 do Ministério da Saúde que traz as diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido onde trouxe o atendimento ao recém-nascido que consiste na assistência por profissional capacitado médico preferencialmente pediatra ou neonatologia ou profissional de enfermagem preferencialmente enfermeira obstetra ou neonatal aqui reconhecendo o papel da enfermagem também no cuidado do RN o RAL 368 de 2015 a utilização do cartogramo do cartão da gestante da carta de informação gestante e a 398 né que aqui o credenciamento de enfermeiros obstetra e obstetriz por operador dos planos privados de assistência à saúde e hospitais que constitui só as redes sobre obrigatoriedade de os médicos também entregar a nota de orientação à gestante então vocês verem que tem um acaboço muito grande de regulação para o trabalho do enfermeiro obstetra e obstetriz tanto no público quanto no privado não é falta de legislação que o enfermeiro não está na assistência nós não estamos já no momento de perguntar o enfermeiro pode isso pode aquilo pode aquilo lá a gente trabalha em conjunto a gente trabalha em rede a gente trabalha numa equipe multiprofissional então a gente tem que pensar de que forma que dentro da ANS e de que e como que o enfermeiro vai ter garantia de se a mulher o desejar como profissional a realizar o pré-natal ele vai poder cobrar ou vai poder ter o rol que indica dentro do DUT que a consulta de enfermagem ela é legal e ela é importante uma que as mulheres querem hoje as mulheres querem ser sim cuidadas com o enfermeiro obstetra as mulheres buscam só ainda não tem o direito então ela precisa que seja reconhecida esse direito e onde há vida há enfermagem há uma enfermagem que trata da saúde que tem uma gestão é uma ciência pesquisa empreendedorismo que agora nós estamos trabalhando com o empreendedorismo da enfermagem no Brasil trabalhando com tecnologias não invasivas trabalhando tecnologias de última geração também utilizando dessas tecnologias para qualificar o seu cuidado que presta o cuidado que presta com liderança e principalmente com muito cuidado e aí eu agradeço pelo momento e precisarem de qualquer informação estamos aí nos nossos endereços tá obrigada bom dia a todos meu nome é eu estou aqui representando a ANAP hoje eu vou o Teófilo tinha pedido para a gente trazer um pouco da estrutura dos nossos hospitais associados a ANAP é uma associação nacional de hospitais privados hoje nós reunimos um grupo de 120 hospitais eu vou fazer só um disclaimer em relação a apresentação em relação a ANAP porque nós não representamos todos os hospitais privados do Brasil nós somos um nicho bastante seleto os nossos hospitais eles são hospitais de excelência eles tem acreditação internacional ou nacional que é uma espécie de uma certificação selo para essas instituições hoje no Brasil nós temos pouquíssimos hospitais acreditados e por isso que o nosso universo seria tão pequeno e além disso os hospitais ANAP eles precisam ser majoritariamente privados ou seja atender 60% do mercado privado de saúde porque é uma série de hospitais privados que eventualmente atendem uma carteira bastante representativa do SUS então essa é a distinção e esse é o motivo pelo qual nós somos tão pequenos hoje aqui aqui é um pouquinho de quem são essas instituições hoje que nós representamos muitos alguns já estão aqui o Santa Joana o Einstein enfim a gente tem um grupo bastante representativo no mercado porque apesar de serem poucos hospitais eles têm uma representatividade muito grande eu vou trazer um pouquinho das nossas maternidades hoje então desses 120 hospitais que nós representamos nós temos 53 com maternidade 95% desses hospitais são acreditados e os que não são estão em processo e eles têm um prazo para poder cumprir esse requisito que é a acreditação hospitalar de excelência nós temos 1800 leitos de maternidade nesse grupo de 53 onde que é ponteiro aqui nesse grupo de 53 nós temos 1800 leitos de maternidade esses são dados de 2018 do nosso observatório 94% dessas maternidades tem leitos de UTI neonatal e nós fizemos 144 mil partos em 2018 51% dessas maternidades atendem gestantes de alto risco e cerca de 25% dessas maternidades da ANAP utilizam a classificação de Robson hoje 91% dos hospitais com maternidade possuem o corpo clínico aberto e 34% participam do programa parto adequado esse dado que eu trouxe aqui ele é um dado público nós colocamos trouxemos agora na edição 2019 do observatório ANAP esse é o nosso índice de taxa de parto cesário e de taxa de parto normal obviamente a nossa prevalência de parto cesário é maior no entanto a gente tem melhores resultados em termos de mortalidade materna e neonatal como exemplificou o gráfico que a doutora Rita trouxe na apresentação anterior antes de entrar um pouco no que a ANAP está fazendo em relação a esse tema eu tive a oportunidade de acompanhar as últimas audiências públicas conduzidas aqui pela doutora Consuelo e eu tomei a liberdade de elencar alguns desafios para o setor de saúde suplementar nesse sentido porque eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado com o nosso setor então a gente tem a deficiência na educação das pacientes principalmente nas questões relativas à saúde da mulher e parto a gente tem a deficiência na educação de profissionais da saúde médicos enfermeiros e técnicos de enfermagem o nosso sistema de saúde não é integrado o primeiro contato dessas gestantes muitas vezes eles acontecem com o hospital somente no momento do parto a gente tem uma dificuldade muito grande de obtenção de dados de desfechos clínicos confiáveis e de boa qualidade que permitam avaliar o real impacto das mudanças de práticas assistenciais dado no nosso país infelizmente ainda é uma coisa que a gente precisa aprimorar muito e trabalhar muito nós não temos dados bons nós não temos dados confiáveis e a gente na medida do possível tem que entrar trabalhar nisso mas essa é uma questão que a gente precisa enfatizar muito e falta clareza a gente até viu aqui na apresentação da doutora Vera do Conselho Federal de Enfermagem falta clareza sobre os limites de atuação responsabilidades formas de remuneração dessas equipes multiprofissionais no acompanhamento da gestação e do parto tanto para os conselhos de classe sociedades médicas operadoras hospitais e a sociedade civil de uma forma geral depois a doutora Consuelo vai poder me complementar se eu deixei alguma coisa de lado aqui doutora e o que eu queria colocar como apesar de tudo isso que a gente está discutindo aqui tem algumas coisas que eu pediria que a gente não deixasse sair do nosso radar porque para tudo isso que a gente está discutindo aqui e funcione tem algumas questões que a gente vai ter que forçar a barra para que elas aconteçam de alguma forma que é a necessidade de uma campanha nacional a ser liderada pelo Ministério da Saúde nos moldes por exemplo do que aconteceu com o aleitamento materno reformulação das grades curriculares das escolas médicas de enfermagem ações específicas do CFM em relação a capacitação médica novas formas de remuneração aplicação de programas que estimulem o parto adequado envolvendo todos os elos da cadeia de forma efetiva e com metas adequadas e que não coloquem em risco o bem-estar da mãe e do bebê reconhecimento regulamentação da participação de multiprofissionais no acompanhamento da gestante e parto maior fiscalização da Anvisa em relação às infraestruturas mínimas necessárias para o parto adequado durante as audiências a gente teve alguns relatos de maternidades que não têm requisitos mínimos para poder atender uma gestante então eu acho que essas são questões bases que precisam ser discutidas em paralelo ao que a gente está tentando construir aqui conjuntamente e agora eu vou até daqui a pouco chamar vou pedir a ajuda da doutora Mônica a doutora Mônica ela é a coordenadora do nosso grupo de estudos na ANAP de maternidade e a gente vai contar um pouquinho para vocês do que é que a gente está fazendo no âmbito da associação em relação a isso a gente está agindo em três esferas principais uma é ampliação dos indicadores maternos em acompanhamento o nosso programa em parceria com a OPAS de redução de morte zero materna por hemorragia e a implementação e automação da classificação de Robson nas maternidades associadas essa questão dos indicadores eu não sei se todos vocês conhecem o nosso observatório ANAP é um anuário de indicadores ele é um substrato de um programa maior que nós temos na ANAP já há 15 anos de medição de indicadores que é o CINHA o sistema integrado de indicadores ANAP a gente tem ali 340 variáveis que a gente coleta mensalmente e há pouco mais de dois anos nós começamos a coletar dados voltados para a maternidade a primeira fase desse processo ele ficou muito mais concentrado em dados neonatais vocês podem ver ali que a gente tem 23 indicadores neonatais e são apenas 7 indicadores de maternidade e acompanhamento então a gente está ampliando essa grade o CINHA eu gosto de reforçar esse produto porque hoje eu considero o produto mais importante mais relevante que a gente tem na ANAP ele é um produto construído com a participação dos nossos associados de especialistas todos os nossos indicadores eles têm fichas técnicas padronizadas a nossa ferramenta ela já tem uma avaliação prévia do dado que é imputado então se você colocou ali uma informação que está muito discrepante do dado que normalmente a instituição costuma informar ela já lança alguns alertas para que você revise e corrija aquela informação e a gente também tem uma auditoria interna desses dados que a gente faz por amostragem e mais recentemente a gente está discutindo a implementação de uma auditoria externa dos dados do CINHA o observatório ele é um produto já consolidado no mercado a própria ANS nos utiliza como referência o Ministério da Saúde já nos citou como referência então é um produto que está cada vez mais em aprimoramento tá bom então a ideia é essa ampliar o número de indicadores de maternidade que a gente mede hoje para ter certeza que aquelas informações inclusive que a gente está coletando são informações de qualidade tem aqui o desde janeiro de 2019 nós começamos a conversar com a OPAS para a implementação de um projeto conjunto de morte zero por hemorragia materna e esse projeto ele está sendo desenhado customizado para os nossos hospitais associados hoje ele já é implementado no sistema público de saúde então a gente está tendo que fazer algumas adaptações em relação a esse programa a gente está em fase de levantamento de algumas informações voltada para esse quesito que é a hemorragia materna das nossas maternidades a gente vai assinar agora em julho o termo de cooperação com a OPAS estamos como eu comentei levantando os dados o programa o programa ele vai ser implementado nas instituições associadas elegíveis esse processo de eleição dessas dessas maternidades vai ser feito conjuntamente com a OPAS e a implementação e treinamento a serem realizados pela própria OPAS então é um curso que vai ser ministrado pela própria OPAS depois a gente quer ver a possibilidade de abrir para outros hospitais talvez até hospitais públicos tentando fazer a adaptação necessária para esse projeto mas em princípio o piloto dele vai acontecer entre as maternidades ANAP elegíveis por enquanto e agora eu queria chamar a doutora Mônica que está à frente desse nosso grupo de estudos na ANAP porque ela é a pessoa mais adequada para poder falar para vocês como é que a gente está tentando trabalhar junto dos nossos hospitais com a implementação e a automação propriamente dito da classificação de Robson tá bom? Obrigada Bom dia a todos meu nome é doutora Mônica eu sou anestesiologista de formação mas hoje eu tenho o prazer de estar na coordenação do grupo de estudos dos hospitais privados e a Evelyn colocou muito bem na apresentação dela qual é o contexto hoje dos hospitais privados dentro desta nova realidade de mudança da prática obstétrica tá? Quando a gente olha os desfechos de morbidade mortalidade a gente precisa sempre olhar pro todo e pro cada um né a gente fala desse grupo de maternidades que fazem parte aqui da AP os senhores veem que a gente está num grupo de 53 maternidades né dessas 53 quando a gente para e faz uma reflexão pessoal os senhores veem que apenas 25% delas tem a classificação de Robson adotada na sua prática e a classificação de Robson hoje é uma ferramenta padrão mundialmente reconhecida para monitorar essa as taxas de partes vaginais e cesáreas tá? Então no nosso entender a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente tá? Então como projeto piloto tá? a gente desenvolveu a automação da classificação de Robson dentro de uma maternidade das maternidades do grupo da NAP e é um projeto hoje que tá em expansão para as demais maternidades por quê? O que todo mundo quer né acho que todo mundo hoje tem gente que veio de vários cidades né estados diferentes ou mesmo vem de São Paulo não há dúvida que dentro dessa plateia todo mundo é muito bem intencionado por que nós estamos aqui aumentando taxas de partes vaginais né num país onde a cesárea é muito prevalente mas a gente tá atrás de algo maior aquela fotografia né que foi apresentada aqui mãe e bebê indo bem pra casa tá? mas como a gente mede isso tá? é difícil é difícil tá? e é exatamente isto que este projeto propõe é usar a classificação de Robson dentro do sistema dentro do prontuário eletrônico da paciente realmente pra olhar com lupa o que que nós estamos fazendo em termos de desfechos materno e neonatais é aonde estão as transfusões? estão nas cesáreas no grupo 5 das cesáreas repetidas dentro do grupo 2 por exemplo que é um grupo crítico nesse aumento de partes vaginais e cesáreas tem dois grupos dois subgrupos a que interna pra indução ou a que vai pra cesárea eletiva quais são os desfechos neonatais e é muito interessante que quando a gente tem esse dado na mão e pode comparar você vê claramente como mudanças na prática obstétrica na realidade podem impactar de uma maneira muito importante dos fechos maternos e neonatais então resumidamente porque aqui o tempo é curto então o objetivo maior desse projeto era realmente ter o maior controle dos fechos clínicos nesse momento de prática da mudança então qual foram as etapas desse projeto a primeira etapa foi realizar o mapeamento da coleta das variáveis de Robson na linha de cuidado dos pacientes por quê? isso é um contexto das maternidades privadas a informatização já chegou então ao invés de ter o aplicativo ali ficar com uma informação que era parte do sistema que depois não permitiria cruzar com as variáveis de morbidade essa informação ela já é naturalmente colhida ao longo do processo porque o Robson todo mundo colhe maternidade basta saber onde ele é colhido e depois é colhido da maneira certa tá? inclusão e ajustes dos documentos informatizados que muitas vezes você tinha essa informação já dentro do documento muitas vezes você precisaria incluí-la no documento realizar a extração e validação dos dados a Evelyn colocou muito bem é difícil ter informação de qualidade e aí você está avaliando um dado errado que é pior ainda tá? que pode ter implicação em morbidade materna e neonatal definir o padrão que você iria apresentar esses dados tá? como é que você iria fazer a integração desses desfechos de morbidade materna e neonatal e depois criação de uma plataforma um painel geral de controle onde você pode monitorar monitorar o que está acontecendo em tempo real porque a situação atual até pouco tempo antes da gente criar esse grupo de maternidade com esse objetivo muitas vezes você estava analisando dados que ocorreram há seis meses ou um ano atrás só que eventualmente o dano já tinha ocorrido tá? então vantagens que eu já sei tem algumas maior facilidade para obter os dados ele também trabalha porque o dado é colhido ele tá lá no sistema e eu consigo analisar isso em tempo real permite definir estratégias diferenciadas de aumentos de partes vaginais para os diferentes grupos de Robson é muito importante que cada grupo seja analisado individualmente porque a classificação ela tem dez grupos portanto eu preciso saber o que acontece no um o que acontece no dois no dois a no dois b no três o quatro individualmente isso faz muita diferença permite a customização de projetos mesmo dentro dos grupos de maternidades nem todas as maternidades tem os mesmos perfis e os mesmos resultados e a grande vantagem realmente é você analisa esses dados em tempo real e você vai com certeza poder realizar essa transição com maior segurança então eu tô aqui à disposição depois passo a palavra para o próximo equipe a gente vai fazer a coleção até porque vem da mensagem bom dia a todos meu nome é Sérgio eu sou enfermeiro de formação viemos aqui representar a Unimed do Brasil estou eu com a fala o doutor Francisco é representante ordinário do Cosaúde mas eu represento a fala hoje porque sou eu a pessoa que estou tratando do tema junto com a Unimed do Brasil acompanhando as audiências e antes até de começar a minha apresentação eu gostaria de enaltecer o fato de que nós estamos aqui hoje um número maior do que o comitê ordinário do Cosaúde em função do que aconteceu nas agências públicas e isso é um fato catalisador do resultado que a gente está esperando com que a gente tenha isso para o futuro assim como a importância do projeto parte adequado que veio e catalisou também esse movimento a gente sabe que isso é algo complexo vou usar até a fala da Jack que falou que não existe bala de prata para resolver o problema se a gente tivesse uma bala de prata seria muito fácil então nós precisamos atacar o problema de maneira complexa bom eu trouxe na verdade alguns dados que eu acho que é importante a gente diferenciar isso o sistema Unimed também é um sistema grande e complexo então eu só vou contextualizar algumas coisas para que os senhores entendam que cenário que a gente tem nós da Unimed do Brasil a gente tem um papel institucional com relação a todas as cooperativas o sistema Unimed não é como um convênio só não é como uma operadora só nós somos ali 344 operadoras espalhadas pelo país e dessas cooperativas nós temos 282 operadoras embaixo desse guarda-chuva enorme que é o sistema Unimed então há de se convir que nós temos aqui diversas realidades Unimed cooperativas operadoras pequenas operadoras grandes espalhadas por 84 nós estamos em 84% do território nacional esse também é o tamanho da complexidade que nós temos e qual que é o papel da Unimed do Brasil que é a confederação nacional de todas as cooperativas médicas a gente representa institucionalmente as nossas cooperativas a gente exela pelo fortalecimento da marca Unimed que apesar de cada cooperativa ter a sua independência nós temos o nome de Singulares nós chamamos as cooperativas Singulares nós zelamos pelo fortalecimento da marca Unimed que o beneficiário conhece uma marca só a gente leva os pleitos e contribuições aos poderes públicos aos órgãos reguladores e às entidades do setor de saúde e além disso a gente atua em defesa dos interesses dos nossos confederados e estamos aí atuando em 17 milhões de beneficiários atualmente no país isso foi só para dar um contexto a segunda fase da contextualização aqui é que em 2015 a gente já tinha adesão de sete hospitais ali quando começou a primeira fase do projeto de parto adequado essa representação na segunda fase em 2017 aumentou bastante para 22 hospitais e 39 recuperadoras que apoiavam o projeto de parto adequado e isso representava praticamente em número de operadoras 50% de quem participava do projeto a Unimed do Brasil como atuação de confederação promoveu em 2018 um primeiro workshop unindo todas as Unimed que faziam parte do projeto para que a gente consiga decidir de maneira conjunta tudo que ocorre na Unimed é democrático da seguinte maneira que nós não podemos aqui vir representar as nossas operadoras sem antes a gente conseguir fazer a voz a todos eles então foi dessa maneira que a Unimed encontrou para trazer a posição do sistema foi trazendo a opinião de quem participa de quem participa do projeto nós viemos já começamos em 2018 para participar das audiências públicas e conseguimos promover um segundo workshop onde a gente trouxe a contribuição junto com todas essas entidades aqui representadas a contribuição também do sistema e quais foram as ações que a gente até o momento tem feito nós trazendo nós pretendemos continuar com a realização dos workshops para continuar discutindo entre as Unimeds principalmente as participantes do projeto nesta primeira fase e numa fase onde numa segunda fase onde a gente terá a terceira fase do projeto 4T4 a gente vai tentar incluir todas as outras Unimeds que não fazem parte do projeto então a gente apoia incondicionalmente as Unimeds que fazem parte do projeto 4T4 a gente realiza os workshops para o trabalho de discussão posicionamos os sistemas a gente reposicionando o sistema nas audiências públicas e agora iniciamos com a participação aqui do Coçaúde nós fazemos parte do grupo de trabalho constituído na audiência pública e a gente manifesta aqui o nosso apoio a terceira fase do projeto que está por vir eu trouxe alguns exemplos aqui para que vocês materializem mais ou menos como é que funciona esse trabalho do workshop nós tivemos o último workshop no dia 16 de 5 de 2019 que foi pré-audiência pública onde a gente tinha a intenção de discutir o documento que havia sido redigido no grupo de trabalho que foi constituído anterior ao grupo de trabalho atual então eles trouxeram as propostas nós levamos essas propostas ao conhecimento de todos os Unimeds e a gente discutiu em grupo no dia inteiro de trabalho que foi o workshop então eu trouxe alguns exemplos é lógico que a minha intenção que não é discutir tudo isso com vocês e eu quis trazer esses exemplos porque esses exemplos estão completamente alinhados com o que vem sendo discutido assim como os colegas anteriormente disseram que a gente já teve literatura vasta comprovando diversos benefícios de a gente conseguir fazer o parto adequado aliás muito pertinente o nome não é parto normal é parto adequado o parto vaginal nem sempre é o parto normal a gente tem que fazer a cesárea quando a gente tem indicação médica então o nosso alinhamento trouxe coisas importantes como por exemplo a implementação do formulário de agendamento de CEP e 7 que é a cesárea de tiva precoce o termo de consentimento de esclarecido a inibição de cesárea e isso tudo para inibir a cesárea de tiva sem justificativa junto com isso nós trouxemos capacitação educação permanente para as equipes materiais educativos para gestantes etc isso aqui são exemplos do que saíram como pontos mais importantes de que precisam ser feitos para que a gente avance nesse sentido nós tivemos a participação nesse evento tanto da INS quanto também da Andrea que é faculdade do IHI e nós saímos com esses outputs outra coisa que eu queria citar aqui nós separamos em momentos de pré-natal parto pós-parto aqui didaticamente para o dia a gente sai um outro ponto importante que é o relatório de justificativa da cirurgia mesmo como da cirurgia acontece a termo a gente preconiza o relatório de justificativa de cirurgia para que a gente consiga investigar pós procedimento os motivos da solicitação da cesárea e aqui no pós-parto também aqui coleta e acompanhante análise de indicadores e auditoria de prontuário por exemplo então esses são exemplos dos outputs a segunda parte do workshop nós discutimos os indicadores de segurança e qualidade relacionados à atenção materna e colocamos aqui como os principais justamente indicadores que estão alinhados ao projeto são indicadores que já são coletados já existe uma plataforma existe análise e facilmente a gente já consegue de primeira mão conseguir trabalhar um número pequeno de indicadores a gente já consegue uma grande gama de análise e resultado associado a isso bom esses foram só exemplos do workshop mas acho que o ponto mais importante e o que eu queria trazer com isso é que isso está completamente alinhado com o que a gente vai fazer agora que é com a DUT tentar colocar isso aqui em prática colocar principalmente a política de ajuntamento de cesareia em metade do precoce que é algo que a gente sabe não existe bala de prata mas a gente sabe que existe alguns pontos alguns funis que se a gente conseguir abrir o caminho a gente consegue com que todas as outras ações sejam implementadas com maior sucesso então a gente acredita apoia e isso principalmente auxiliado pelas universidades que tem resultados no projeto e com base no que elas trazem para a gente a gente tenta disseminar para todo o sistema a nossa intenção é trazer a gente tem todo tipo de realidade a gente tem elementos participando do projeto com ótimos resultados elementos estagnados no processo mesmo participando elementos piorando nós temos elementos que não fazem parte do projeto e a nossa intenção é justamente através disso conseguir padronizar então é muito feliz esse output que tem vindo das audiências públicas e também de maneira como eu posso dizer de maneira correta nós estamos envolvendo todas as partes do processo eu acho que isso é importante para que a gente tenha sucesso bom era isso eu não vou me alongar mais se a gente sabe que o tempo é curto então agradeço a vocês pela oportunidade bom dia a todos é um prazer enorme a gente está aqui meu nome é Eduardo Forseiro representando o Conselho Federal de Medicina e a gente vai discutir basicamente a resolução da cesárea a pedido resolução 2.144 de 2016 é ético o médico atender a vontade da gestante de realizar parto cesariano garantir a autonomia do médico da paciente que tem a segurança do binômio materno fetal veja bem toda resolução toda lei toda recomendação ela tem uma consequência a curto e a longo prazo e muitas vezes e muitas vezes a consequência ela não é vista no momento que se é preparada uma resolução essa resolução foi preparada para gestantes assintomáticas fora do trabalho de parto e ao preparar essa recomendação tivemos o prazer de estar junto com a MS foi um trabalho em conjunto e em 2015 nós coordenamos e realizamos um congresso aqui no Brasil chamado Perth foi realizado em Fortaleza onde nós trouxemos o professor Mike Robertson um amigo pessoal e naquela ocasião ninguém pouco se falava da classificação de Robertson no Brasil em 2015 e a gente convidou ele para dar a seguinte aula Strategies to Reduce C-section estratégia para reduzir o parto cesareano e ele começa essa aula dizendo o seguinte sim mas somente quando ela é justificada segura seguramente implementada e aceita pela norma então é necessário que devemos sim baixar a taxa de cesareo é importante mas a gente tem que ter um conceito todo falamos do empoderamento da mulher mas muitas vezes a gente empodera o profissional que está diante da mulher fatores relacionados com cesareo são vários fatores e aí entra a classificação de Robertson e eu vou falar hoje da cesareo pedido porque o nosso objetivo aqui é falar da resolução do CFM e eu vou tentar mostrar como essa essa resolução foi feita foi construída e volto a dizer ela foi feita a várias mãos discutida com a ALS discutida com o próprio Mark Robson quando esteve aqui e isso já estava na discussão desde 2015 os princípios bioéticos básicos são beneficência não-maleficência justiça e autonomia e tudo isso deve pesar risco e benefício no caso aqui a cesárea quais são os riscos da cesárea mortalidade materna morbidade restrição ou por vir obstétrico placenta breve ou acretismo desconforto respiratório do recém-nascido e quais são os benefícios dela porque um benefício é um parto programado prevenção do astuário e o pélvio e diminuição da transmissão vertical de algumas infecções isso deve ser sim ponderado quais são os riscos e os benefícios de um parto vaginal levando em consideração a beneficência e a não-maleficência lesão do astuário pélvico evolução para cesárea e intraparto comprometimento do recém-nascido e estresse proestero-raumático eu vou democratizar essa apresentação para todos que quiserem ela está ali e todos por favor vocês sintam livres para copiá-las e quais são os benefícios atender ao desejo materno sim menor estadia hospitalar menor morbidade e diminuição das complicações em gravidez futura então essas duas coisas devem ser pesadas levando em consideração a beneficência e a não-maleficência mortalidade materna e via de parto Estados Unidos de 87 a 96 cesárea 10.3% nascidos vivos parto vaginal 2.4% nascidos vivos mas após análise multivariada a cesárea não constitui fator de risco independente para a mortalidade materna é um marcador de morbidade pré-existente eu venho de um estado eu sou da Paraíba cuja a taxa de mortalidade materna é vergonhosa 88% nascidos vivos graças a isso a gente conseguiu movimentar a Assembleia Legislativa estamos com uma verba em torno de 4 milhões sobre a liderança de uma deputada estadual a deputada Poliana Dutra onde ela vai colocar esse dinheiro para capacitar e fazer um investimento pesado na diminuição da mortalidade materna a exemplo do que está sendo feito no Maranhão começando com anticoncepção controle e regulação de vagas porque existe uma falta de leitos no Brasil isso precisa ser ponderado a gente está falando aqui que é medicina suplementar mas a gente não pode esquecer também do SUS e com isso a gente não pode reduzir a mortalidade materna mas o interessante é que nos últimos 10 anos a saúde suplementar eu fiz esse levantamento ela teve na cidade de uma pessoa quatro mortes dessas quatro mortes três estavam não eram evitáveis e uma perdão dessas quatro mortes uma não era evitável e três eram evitáveis e estava relacionado com acreditismo placidário o restante das outras mortes advém de onde? do sistema único de saúde onde as taxas de cesáreas são significativamente menores e aí sim a cesárea não constitui um fator de risco independente para a mortalidade materna é um marcador de morbidade pré-existente mas é importante dizer que essa fala não significa que nós devemos defender a cesárea os números eles têm que ser muito mais baixos no Brasil OMS o grande problema e essa discussão a gente teve não foi Jaqueline qual é a taxa de cesárea ninguém sabe qual é a taxa ideal de cesárea no mundo está crescendo e aí a OMS coloca que ao nível populacional taxas de cesáreas maiores que 10% não estão associadas com redução da mortalidade materna neonatal na realidade a cesárea surgiu para defender a mãe defender o RN só que acima de 10% não faz isso mas também há de se considerar que também as cesáreas não aumentam as taxas de mortalidade materna precisamos olhar o problema de frente sem atitudes de manipulação porque toda vez que a gente manipula a gente se enfraquece e a manipulação é uma característica dos fracos não é meu amigo Zacarias e dos antidemocráticos morbidade e dia de parto pélvico e parto vaginal intencional morbidade total hemorragia ceretomia rotura parada cardíaca enfim cesárea letiva 2.7 parto vaginal 0.9 existe um aumento sim de 3 vezes morbidade aumentada e acretismo e cesárea anterior para a próxima gestação vejam os senhores que o acretismo ele se torna significativo a partir da terceira cesárea então há de se levar em consideração sim na indicação da cesárea sobretudo na cesárea pedido isso deve ser discutido com sua gestante qual é a intenção? quantos partos? isso deve ser levado em consideração para que ela tenha uma decisão ela tem que estar tem que ser informada do risco hoje e do risco amanhã em relação a o recém-nascido nós sabemos que desconforto respiratório ele cai de maneira significativa entre 39 e 40 semanas comparando com o termo precoce e o pós-data internação e o termo natal também cai hipoglicemia e qualquer resultado adverso ou óbito cai significativamente entre 39 e 40 semanas então isso também tem que ser levado em consideração infelizmente 35% dos brasileiros nascem entre 37 e 38 semanas e o ECOG e a Sociedade de Medicina Materno Fetal instituiu essa classificação dentro do termo para mostrar a importância do parto no termo completo que seria de 39 a 40 semanas e 6 dias por fim nós temos que discutir autonomia o princípio de autonomia enfatiza o importante papel que a mulher deve adotar na tomada de decisões com respeito aos cuidados de sua saúde os médicos deverão observar a vulnerabilidade feminina solicitando expressamente sua escolha e respeitando as suas opiniões a paciente deve ser dado o poder de tomar as decisões relacionadas a seu tratamento é necessário que seja capaz de agir intencionalmente que tenha liberdade para agir intencionalmente e que seja bem informada sobretudo que ela seja bem informada e o exercício da autonomia da paciente só é possível quando o médico cumpre o dever de informar com clareza auxiliando na tomada da decisão menores de idade indivíduos com enfermidades mentais e com alterações do nível de consciência não tem essa autonomia você tem que discutir com os representantes legais veja César é pedido Ivete Sangalo Cláudia Leite optam por César com hora mercado Cláudia Schiffer também alemã Gisele Leite ela tem um parto normal eu dei a luz na banheira disse ela disse sobre beijamim nascido em dezembro de 2009 agora veja que interessante existe uma cobrança muito grande em cima das mulheres sobre a necessidade do parto normal também Kate admite que ela mentiu quando ela disse que deu a luz ao primeiro filho naturalmente de fato ela foi para o César de emergência ela se sentiu incapaz de parir por via natural por isso mentir e no segundo ela quer tentar um parto vaginal então é a gente às vezes tem duas medicinas a gente tem duas ações a um grupo a gente concede e aceita a sua o seu pedido e a outro grupo a gente obriga com a força da lei da justiça a cumprir aquilo que em outra esfera não se cumpre e aí eu queria trazer para os senhores e aqui eu chego perto da finalização uma pesquisa um trabalho que eu fiz na Universidade Federal da Paraíba onde eu sou professor associado sobre a avaliação de preferência da via de parte de estudantes universitárias tá foi um trabalho de conclusão de curso o objetivo era verificar a opinião de mulheres universitárias nulíparas sobre a forma de parto preferida por elas bem como conhecer as razões para sua preferência a gente precisa escutar a nossa população por quê? porque escutando a nossa população a gente vai entender como educá-las olha que interessante 62% preferência para o parto normal e 38% por cesárea será que o ponto de corte Zacarias seria 38%? não sei mas isso está no inconsciente coletivo mas olha o que é mais interessante isso foi o que me assustou eu acredito que o profissional de saúde não tem nada a ver com área biológica ou área de saúde eu acho que ele devia estar na área humana antigamente os grandes profissionais de saúde eles eram o que? eles eram mais plenos ele discutia desde o céu à terra mas olha que interessante parte normal 70% biológica saúde e exatas e o pessoal que pensa preferiu mais cesárea área de humanas é bem verdade que não houve diferença significativa em relação a nenhum dos cursos girou em torno de 60% e 40% mas eu esperava que esse grupo aqui tivesse com taxa de cesárea de 10, 15% essa era a intenção mas olha que legal que a gente descobriu nesse levantamento as pessoas que optaram por cesárea optaram por medo da dor será que se elas tivessem um parto vaginal com analgesia elas sentiriam dor? ou professor Lacoto será que se elas tivessem uma cesárea sem analgesia elas optariam pela cesárea? medo da dor e as que optaram pelo parto vaginal tempo de recuperação é um dos grandes benefícios do parto vaginal mas olha que legal existe uma forte relação entre a via de parto escolhida e a via de parto ao nascimento forte relação de dependência entre a opção pelo tipo de parto das entrevistadas do total das entrevistadas 82% nasceram de parto normal revelaram preferência pelo parto normal e 82,9% quase o mesmo número das mulheres que revelaram preferência por cesárea nasceram de cesárea ou seja mãe que deu a luz normal a filha tem maior chance de ter normal e vice-versa por quê? porque parto também é cultural parto também é formação vem de berço vem de casa vem da experiência doméstica e isso precisa ser levado em consideração quando eu quero construir um arcabouço para diminuir as taxas de cesárea difícil é ver nas televisões uma mulher parindo pela via vaginal de maneira adequada o que se vê é cesárea e quando tem um parto normal esse parto normal ou tem complicação ou é feito nas camadas mais baixas das novelas nas camadas mais baixas dos personagens dessas novelas e aqui eu concluo com a variação a maioria das entrevistadas optaram pelo parto normal certo? e dentre as que optaram por cesárea o principal fator foi o medo da dor e por fim a justiça é oferecer os cuidados a saúde da mulher o princípio de justiça requer que todas sejam tratadas com igual consideração como aqui foi falado eu não posso deliberar pelo único eu tenho que pensar no coletivo certo? então a locação equitativa de recursos no sistema de saúde respeitando o bem-estar da sociedade e aqui a gente vê os custos realmente mais altos tá? é e aqui realmente eu termino dizendo quais são os modelos de relação médico-paciente paternalismo forte eu falo e você obedece autonomia unilateral do paciente é o que a paciente quer ou uma relação deliberativa onde os dois médico e paciente decidem em conjunto o que é melhor através da manutenção da responsabilidade médica e do respeito ao desejo do paciente ou seja a preservação da autonomia moral de ambos essa é a relação essa é a relação doméstica que os pais ensinam o filho que hoje está na moda né? é a educação positiva isso tem que ser levado da família para o nosso lado profissional e por fim eu termino mostrando toda a história de como isso foi colocado com a resolução 2014 que diz o seguinte é direito da gestante nas situações eletivas é disso que versa a resolução optar pela realização de cesariana garantindo por sua autonomia desde que tenha recebido todas as informações de forma preconizada sobre o parto vaginal e cesárea seus respectivos benefícios e risco para garantir a segurança do feto a cesariana a pedido da gestante nas situações de risco habitual somente poderão ser realizadas a partir da 39ª semana de gestação devendo haver o registro no próprio antuário e concluímos dizendo é ético sim ao médico realizar cesárea a pedido se houver discordância entre a decisão médica e a vontade da gestante o médico poderá alegar o seu direito de autonomia profissional e nesses casos referenciar a gestante com segurança ao outro profissional muito obrigado bom dia meu nome é Patrícia Cardoso eu sou coordenadora do núcleo de defesa do consumidor da defensoria pública aqui do estado do Rio de Janeiro o núcleo é um parceiro da defensoria é um parceiro da cidadania da ANS a gente tem assento na câmara de saúde suplementar e é um prazer estar aqui queria agradecer o convite a Carla muito obrigada Carla e ao doutor Rogério Scarabel eu vim trazer para vocês uma visão da paciente consumidora dessa posição da paciente como consumidora porque essa relação entre paciente plano paciente médico paciente hospital é caracterizada como uma relação de consumo o nosso código de defesa do consumidor que foi editado ano que vem a gente faz 30 anos de código ele é uma legislação que tem um assento constitucional muito forte a gente tem o artigo 5º da constituição é é é erigindo o código de defesa do consumidor a uma norma é com fundamento constitucional é determinando que os estados é se organizem para a defesa do consumidor e além do que é entendendo que o direito do consumidor é um direito que precisa de norma específica precisava de uma norma específica e determinou que essa norma fosse editada e com isso em 90 o CDC foi editado e trouxe uma gama de garantias de direito que nós não tínhamos no Brasil no direito privado ele inclusive serviu muito de base para esse novo código civil que a gente recebeu já não é tão novo assim mas que a gente recebeu anos depois e foi muito bom ter ouvido tantas pessoas falarem antes de mim porque aprendi muito antes de poder fazer a minha exposição e pelo que a gente no atendimento percebe porque nós somos um núcleo de atendimento de pessoas a gente recebe pessoas todos os dias lá para atendimento nesse momento deve estar acontecendo no atendimento lá e nos outros 100 núcleos de primeiro atendimento da defensoria do Rio a gente tem um contato muito próximo com a paciente com a consumidora e sem contar também que tem a percepção da vida como as coisas estão como as coisas evoluíram com relação a questão do parto e um parto mais adequado aqui no Brasil o que a gente percebe hoje é que existe a cultura realmente da cesariana esse esse dado do medo é um dado real e existe também uma diferença entre a gestante do SUS e a gestante da rede privada e a gestante no privado a gestante que tem um plano de saúde e a gestante que não tem um plano de saúde a gestante do SUS ela ela parece que foi colocada numa situação de inferioridade por não poder ter a escolha a gestante do SUS aqui no Rio de Janeiro pelo menos ela se deseja ligar as trompas ou está eleita para a ligadura de trompas ela tem que inicialmente ter o bebê e depois voltar a uma cirurgia para a ligadura de trompas e elas se sentem numa situação de inferioridade por ter que passar por isso por que que eu tenho que passar por dois procedimentos e muitas vezes a defensoria até a juíza ações se estão preenchidos por aquela partoria em todos os requisitos para a ligadura para juntar esses dois momentos nós eu entendo como mulher e também depois de ter estudado um pouco para essa apresentação que na verdade tem uma razão de ser que é para que seja proporcionado um parto normal nessa mulher para depois ela chegar na ligadura de trompas só que essa mulher dentro do pequeno arcabouço de informações que ela tem ela não entende dessa maneira ela entende que ela está em desvantagem com relação às outras mulheres do particular ela entende que ela não pode escolher e de fato ela ainda não pode escolher porque não se marca cesárea no público eu sei que a gente está falando aqui de saúde suplementar mas a gente nunca pode deixar de falar do sistema público para falar de saúde suplementar uma coisa está intimamente ligada a outra de forma simbiótica e com relação a gestante do privado a sociedade já coloca essa gestante em uma situação de superioridade essa pela possibilidade de escolha e isso por si só gera uma inconstitucionalidade absurda porque tira a possibilidade da aplicação do princípio da igualdade para todas as mulheres hoje então no raciocínio raso a gente já começa com a diferença entre esses dois grupos e a inconstitucionalidade material dessa apresentação que hoje a saúde brasileira traz para as suas mulheres se somos todos iguais se somos todas iguais por que não termos as mesmas possibilidades na hora do parto e hoje não acontece assim e com relação a saúde suplementar eu analisei a resolução do conselho federal analisei a resolução da da ANS o que eu pude extrair e também conhecedora do projeto parto adequado que é antigo aqui na agência eu não sei de quando é exatamente mas desde que eu passei a 2015 então é antigo desde que eu faço parte da da câmara pessoalmente representando a defensoria já existia o projeto o que a gente sente hoje no particular tirando o grupo das mulheres que que estão no SUS é é uma é uma simetria informacional muito grande assim é o que hoje a parte oriente quando ela chega para a sua primeira consulta pré-natal ela entendo eu que teria que ser logo nas primeiras consultas pré-natais ela já devia receber toda a informação essas informações que hoje a RN fala que a resolução do conselho fala ela deveria receber nas primeiras consultas e o que a gente vê quando a gente recebe uma partoriente quase aterro por algum problema com o plano é que elas não sabem com 38 semanas às vezes a que tipo de parto ela vai até porque não tem como saber mas assim ela escolhe sem a informação a realidade é essa então a gente tem um resultado da pesquisa do professor do aluno do professor falando o seguinte ela escolhe porque ela tem medo de sentir dor mas ela não sabe que ela pode não sentir dor no parto natural no início ela vai sentir uma dorzinha eu falo da autoridade de ter sido uma partoriente de parto normal sem anestesia né e vou dizer pra vocês que eu não escolhi isso não eu nem sabia se eu ia ser anestesiada eu na hora do negócio eu vi que eu não queria tomar o a ocitocina né pra induzir não precisou mas eu não reparei exatamente se eu tinha tomado ou não olha só se estavam induzindo o meu par mas eu cheguei a conclusão que não estavam porque eu não estava com soro e também se na hora ia ter anestesia até e isso acontece com a maioria das mulheres não existe o direito à informação que é um direito básico do consumidor é o direito é o diamante da relação de consumo porque sem informação é aquilo que seria uma falta de informação vira um problema vira um litígio então a mulher ela chega no momento do parto sem o direito à informação o que talvez se ela tivesse sido informada é a respeito da possibilidade de 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 tomar uma anestesia pele dural é ter a indução do parto fazer ou não a episiotomia é esse o nome né episiotomia é se ela vai tomar anestesia local se ela não tomou a pele dural ela pode tomar uma local para fazer a o procedimento é vai vão costurar ela depois como é que esses pontos vão as mulheres não recebem mulheres classe A não recebem essa informação se elas não recebem esse tipo de informação elas não têm como decidir é de forma adequada é a que tipo de parto é ela pode é optar né porque ela pode optar aí eu já estou é caindo numa segunda é é análise assim não entendo que a resolução do conselho nem o que a resolução da INS tenham aberto as portas para a obrigatoriedade entre aspas de um parto normal é abrindo uma segunda porta para que os planos só custeiem se for parto normal estou trazendo essa feridinha aqui porque não tinha como não trazer porque na discussão da defesa do consumidor poderia seria uma cláusula abusiva é num contrato é de saúde suplementar é é rezar lá é que o 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 cliente pode optar. No entanto, ela vem optando sem a informação devida. Ela faz a opção justamente por esse ponto, por isso que pesquisa é muito bom, com medo da dor. Se ela tivesse que fazer uma cirurgia sem a nausea de cesárea, ela não ia fazer, porque ela ia sentir dor da mesma maneira. Então, hoje a gente tem muitas lesões à Constituição, ao Código de Defesa do Consumidor e à própria Constituição Federal, porque a falta de informação que gera uma decisão errada para aquela mulher sobre o seu próprio corpo, traz uma lesão ao princípio da dignidade da pessoa humana, que não está só na nossa Constituição Federal, como também está em convenções internacionais. O PAC São José da Costa Rica, a gente, então hoje, e o código, ele é muito específico. Eu ontem estava dando uma olhada e assinalei alguns dispositivos do CDC, não é porque eu trabalho com isso não, é uma legislação muito, 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 muito evoluída, um dos melhores códigos do mundo, quer dizer, para os países que precisam ainda, porque existem países que não precisam de código, porque as legislações elas vêm para regular aquilo que precisa de regulação. Então, o artigo 4º do código fala o seguinte, que a política nacional das relações, que a política nacional das relações de consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à dignidade, à saúde e segurança, a proteção dos seus interesses econômicos, bem como a transparência e a harmonia das relações de consumo. Seu inciso 1º fala o seguinte, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. A gestante, ela está numa condição, a meu sentir, não só de vulnerabilidade, mas de hiper-vulnerabilidade, porque existe uma diferença enorme do conhecimento que a gestante tem e que o médico tem. Eu já estou terminando, vou só ler mais uns artigos aqui que solucionam muito bem o impacto. O artigo 4º diz o seguinte, educação e informação dos fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo. E dos direitos básicos do consumidor? São direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos e nocivos. Educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. A liberdade, asseguradas a liberdade de escolha e igualdade nas contratações. Inciso 3º, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços. inciso 5º, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes, etc. É a questão da abusividade da cláusula desse contrato hipotético aqui que eu trouxe para vocês. Essa cláusula aqui restringiria o pagamento por parte dos planos do parto cesárea e letivo. Os direitos previstos neste artigo não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais, que é justamente o Pacto São José da Costa Rica, que é a conversão dos direitos humanos e porque o código adotou a teoria do diálogo das fontes. O código é humilde. Ele diz o seguinte, quando eu não for suficiente, a gente pode se valer de outros dispositivos legais até de tratados internacionais. Eu não fiz apresentação em PowerPoint, mas eu anotei aqui... Eu acho que eu já falei tudo. Eu queria dizer para vocês que a falta de informação para a mulher desde o primeiro momento, desde a primeira consulta com o obstetra, a falta de informação, ela gera toda todo esse comportamento e esse medo de sentir dor, esse medo de ter o parto normal, de entender que o parto normal não é o melhor. Pessoalmente, eu entendo que é o melhor caminho, até porque eu tive uma experiência muito positiva. Sou filha de parto normal. Outra confirmação aí da sua pesquisa, como dizia a minha obstetra, porque ela não faz mais parto, porque o dia que ela resolveu ter hora para a vida dela, ela desistiu de fazer partos normais, de fazer parto. Ela virou só ginecologista, porque a agenda do médico fica muito louca também. A gente tem que entender isso. Mas eu tive uma experiência muito positiva. Se tivesse outros filhos, tentaria da mesma maneira. Mas a mulher, ela não pode e não deve ser obrigada ainda mais quando ela não é informada de forma suficientemente clara e precisa de todo procedimento médico, do que pode acontecer para tomar uma decisão mais adequada à sua vida, respeitando o seu corpo, respeitando a sua individualidade, dentro, obviamente, das diretrizes médicas para preservar a sua saúde e do bebê. Muito obrigada, tá? Obrigado, doutora Patrícia. Alguém mais queria fazer a colocação? Nós ainda temos um tempo, por gente, desde aqui. Obrigada, Rogério. Bom dia a todos. Já esse finalzinho de manhã, né? Acho que é muito emocionante a gente estar aqui nessa sala, especialmente para a equipe do parto adequado, porque aqui a gente começou o projeto, um projeto que trouxe muitas mudanças nas maternidades participantes e não só no cenário da obstetrícia no Brasil, no setor privado, e também porque essa é mais uma oportunidade de um momento histórico da gente avançar ainda mais agora na questão da regulação das cesarianas, com a presença da desembargadora, doutora Consuelo, promovendo toda uma discussão que nos permite, de fato, avançar. Então, é uma responsabilidade muito grande de todos nós aqui. São 500 mil partos ano na saúde suplementar, 90% de cesarianas. Então, eu acho que a mulher da saúde suplementar também não tem direito de escolha. A que quer ter parto normal, ela não consegue ter esse parto normal. Então, é uma outra perspectiva para olhar aí o direito do consumidor. E acho que a gente, um ponto de partida, assim, para a gente pensar em sair daqui pensando em alguma coisa que, de fato, contribua, o doutor Eduardo trouxe um artigo de 2001 falando sobre a mortalidade materna, né? Nós temos um artigo de 2016, aqui, uma pesquisa realizada na população brasileira, que mostrou que a mortalidade materna é três vezes maior entre quem tem cesárea comparada ao parto normal, excluindo mulheres com morbidade anterior e também análise que controlou confundimento, enfim. E outros artigos, isso do grupo de pesquisa que eu faço parte, na Fiocruz, né? Que fez a pesquisa nascendo no Brasil, mostrando também os riscos relacionados ao bebê. Então, acho que isso, assim, é um ponto pacífico de o quanto o risco é maior para as mulheres, para os bebês, desse excesso de cesarianas. A gente não está falando de impedir cesarianas, mas de regular essa distorção que existe de um cenário com 90% de cesarianas. A gente viu a apresentação da NAP, né? Hospitais de excelência com 89% de cesarianas. Então, a gente tem que sair daqui indignado com isso e com o compromisso de que isso não aconteça mais de uma forma que a gente possa contribuir para a melhoria do setor, do serviço, maior informação para as mulheres. Acho que esse grupo tem muito a contribuir. É um privilégio a gente estar aqui fazendo essa discussão. Deixar esse recado para a gente aproveitar isso. Tá bom? Obrigado, Jacare. Realmente é um privilégio ter todos aqui presentes para podermos discutir com mais afinco essa questão tão importante para a saúde complementar, para a saúde da mulher e do bebê. Alguém mais quer fazer uma oportunidade? Bom dia a todos. Meu nome é Jacare, sou de Vitória, Espírito Santo e represento aqui a Febrásmo. Aqui está a Febrásmo desde 2015 com todas as leis possíveis e imaginárias para que a assistência ou estética seja adequada. Tem tudo aqui. O desejo consumidor, a Constituição Federal, tem tudo. Não precisa de mais nenhuma lei. O que precisa é de organizar essa situação. Porque tem hospitais que não estão nem preocupados com isso. Então tem que ser, tomar alguma atitude. Defendendo a nossa especialidade, tem um hospital que não usa nem plantonista. Tá lá, maternidade, não tem plantonista. E atende tanto o SUS, mas também a saúde suplementar. Os relatórios internacionais do American College, do Real College, mostram claramente que tem que ter muito cuidado ao dizer qual é a idade sensacional. que existem ultrassons e ultrassons. Muito cuidado com isso. Porque a paciente, entendendo que ela está com 39 semanas, ela chega para o hospital e eu dirijo um hospital, que eu tenho um problema com a toda semana, que a paciente acha que está com 39 semanas, que o mundo também não está. E o colégio, coitado, fica lá na frente sofrendo a todas as intempéries que podem ocorrer. E ainda dimensivo hospitais, que eu chamo de 100%, no quarto da lei, quase eu repetindo isso, 100% de cesáreo em ano, alguma coisa está errada. Então, esse direito de ter cesárea, a gente não discute, é um direito da paciente. O Conselho Federal está aqui, trocou uma lei até ali, que eu fiz questão de tirar para não cometer nenhuma falha, mas é algo que a gente precisa estar criando alguma coisa. Eu vi muito esperançoso para cá com a DUT. Eu acho que essa DUT colocará alguma norma que resolva esse problema. Porque a gente não pode implantar no nosso hospital a política certa, porque o vizinho vai lá e chama o nosso negócio, aquele chato lá está perturbando e está querendo exigir um monte de coisa absurda que eles falam. Não pode, a gente não pode implantar a política de agendamento da cesariana e exigir que veio outra ação, analisar, o diretor olhar, o auditor olhar, para não tirar o delim fora da hora. E a gente, quando implantou alguma coisa semelhante a isso no hospital, nós tivemos uma queda de 30% de internação em UTI. Logo quando eu entrei lá e começamos no Paradeu 4, 2015, que eu sou lá do tempo antigo, 2015, nós começamos a fazer isso, entendeu? Então, essa idade institucional incerta tem criado uma série de problemas. Então, tudo isso tem que constar no ato útil. Eu acredito, eu, que nós, dessa vez, vamos chegar a algum consenso de resolver essa dificuldade que a gente tem, que não é pequena. Na prática do dia a dia, quem está lá na frente, com o médico, com o paciente, nós temos bastante dificuldade em resolver esse problema. Então, a Zé, eu não implantei até hoje. Entendeu, Jair? Quem dizia, eu não consegui implantar, porque... Eu acredito que agora vai. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, doutor. Mais alguém? Então, eu vou passar a palavra para a desembargadora, doutora Consuelo. Bem, eu só tenho a parabenizar, viu, a todos. Eu acho que nós estamos num momento excepcional de evolução. Eu gostaria só de explicar para vocês que está tudo havendo uma mudança. Foi falado aqui, tudo em aspectos ativos, nós somos proativos, né? E, há algum tempo, eu já tenho feito um trabalho de cidadania ativa. Eu acho que nós estamos fazendo isso aqui. Por que esperar por alguém? Nós temos que nos mobilizar, não adianta. E com a nossa capacitação diferenciada, nós podemos fazer a diferença, gente. Então, é assim, eu faço esse papel. Eu estou em férias no judiciário, estou trabalhando, feito uma maluca, em projetos que eu acredito. Eu abraço uma causa. Não importa que eu esteja no judiciário, que eu estou de férias, que eu estou trabalhando. Não importa. Eu estou abraçando essa causa com vocês, por ser uma cidadã. Então, eu acho o seguinte, por que não manter um grupo eficiente de médicos, de administradores, de todos esses representantes que estão aqui, para modularmos à medida que precisar? Porque ninguém sabe, como foi dito aqui, e conforme o tempo vai passando, como as coisas vão se comportar. Eu acho que todos os indicadores, todos esses parâmetros, eles podem ser dimensionados à medida que for avançado esse projeto. O que a gente não pode é ficar com posições radicais. Nem 100% parque natural, nem 100% cesárea. Está errado. Alguma coisa está errada. Agora, como calibrar, eu acho que isso aí vai de região por região, da condição da instalação hospitalar, não vão ser radicais para nada. Entendeu? Então, assim como existe um judiciário onde o Código de Processo Civil estabeleceu soluções consensuais para situações complexas, porque eu não estou aqui porque o processo... Não, porque o processo é complicado. Como é que foi cair no judiciário uma ação dessa? Nós temos que fazer alguma coisa, porque caiu no judiciário? Vamos tentar avançar? Cria-se um fato. Está aí. Não vai mais poder ser como era. Esse aumento desmesurado de cesáreas. Então, alguma coisa nós vamos melhorar e vamos fazer essa diferença. Eu acredito. Com tanta gente capacitada, com a ANS, com outros órgãos aqui, que representam de toda forma. Foi dito aqui. Está na mesma negociação todo mundo. Se a gente for aproveitar esse momento único, as coisas não vão avançar. Eu tenho certeza disso aí. Eu tenho aqui comigo que a opção do parto adequado é a melhor. Eu não sei. Foi uma política que começou a estar em etapas e eu acho isso saudável. O que a gente não está conseguindo é escala. É resultados efetivos. Vocês sabem que teve uma ação, foram pedidas algumas providências, também não resultou numa escala maior. E aí nós estamos tentando fazer isso. Eu sei que agora a dificuldade vai ser quem vai ajudar a financiar essa nova etapa. É uma outra dificuldade. E eu gostaria de ver a mobilização de vocês, porque tudo isso que vai ter que ser feito, vai ter que ter investimento. Então, eu sempre me preocupei com essa parte também de como financiar novas etapas. E aí eu conto, então, com essa discussão, porque não é só técnica, não é só jurídica, não é só operacional, mas quem vai financiar. Entenderam? Eu não vou poder ficar toda tarde, mas eu volto para ver o início dos debates. Eu, coincidentemente, fui adiada para hoje e eu vim porque eu sou coorientadora de uma professora que está fazendo doutorado aqui na Estácio. Então, ela já me passou, está preocupada se eu vou chegar lá, três e meia para a banca. Mas, vocês sabem que eu estou pingando de sono, porque eu passei toda noite orientando, porque ela é minha coorientadora e eu não tinha oportunidade de falar com ela pessoalmente. Cheguei ontem, começamos quatro, cinco da tarde e fomos até hoje, seis e quinze, não, não, nem sei o que, assim são as coisas. Eu estou a fazer de café, estou de férias do judiciário. Obrigada, gente. Nosso agradecimento à desembargadora Consuelo, muitíssimo obrigado. Então, vamos encerrar a parte da manhã e 1h30, às 13h30, então. De todos aqui? Ok, então a gente encerra e nós vamos fazer uma foto com todos os participantes aqui. Mas vamos só encerrar, porque as pessoas estão nos acompanhando no Brasil pelo Scope. Tá bom, então estamos encerrando. Vai fazer agora, vamos fazer agora. Vamos então encerrar e 1h30 aqui vamos ficar aqui para fazermos a foto, ok? Não, pode encerrar.